Música Se usa a língua oi oi oi, inclui lia inan balum russi timor-leste, durante a celebração missa e a santuário tacitolo. A missa será em português. E as leituras são em tétum. A oração dos fiéis serão em cinco línguas timorensas, dialetos. Tétum, banqueno, barco, etc. Todos, cinco. A homilia o Papa faz em língua espanhol. Mas terá tradução em tétum. Tradução consecutiva em tétum por um padre timorense. Quanto à equipa da liturgia do Vaticano, que tinha que vir aqui aos mestres das cerimônias pontifícias, estava agendado para após amanhã, quinta-feira. Foi cancelada por causa, faleceu de repente a mãe do mestre do arcibispo, mestre das cerimônias vaticanas. Então foi cancelada, mas será feita a reunião com a equipa da liturgia em timor, através de Zoom. Então nós teremos este encontro através do Zoom. Aqui para a cobertura, Xiamen.